A escolha é tua. Consumidores e marcas à conversa. Uma iniciativa escolha do consumidor. Olá Teresa, sou o Rui e vim conhecer melhor o Zoo Santinace. Olá Rui, muito obrigada por ter vindo, por vir conhecer o Zoo Santinace aqui em Vila Nova de Gaia. Eu que agradeço e quero perceber um bocadinho melhor quantas espécies tem este zoo e qual é a principal atração dele. O Zoo Santinace tem cerca de 200 espécies, estamos a falar de 600 animais. A maior atração, eu diria que são várias, mas se calhar a número 1 é esta onde nós estamos, o túnel dos leões asiáticos. E porquê? Porque é um túnel que atravessa a casa dos leões, o habitat dos leões, e nós podemos ver de frente, por baixo, quem são estas espécies. Como é que é o leão? Qual o tamanho da pata? O tamanho do corpo? E então as pessoas adoram passar porque é uma imersão única, inesquecível, conhecer-se animais. Contudo, nem sempre é a espécie preferida dos visitantes. Porquê? Porque os visitantes vão gostar daquilo que lhes traz emoções. Então imagino que vamos ver umas suricatas que não param quietas. Suricata, o famoso timon do rei leão. Não param quietas, as pessoas vão estar lá mais tempo, vão gostar mais desse animal possivelmente. Ou um pinguim nadador, ou um tratador a limpar um habitat de um animal. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo nesses habitats e que se calhar apreciem mais esse espaço. Interessante. E há alguma novidade programada agora para... Temos algumas novidades, claro. Já para o início do ano nós vamos remodelar o nosso antigo reptilário e vamos transformar num mundo tropical. O que é que é isto? Será uma entrada no mundo dos trópicos, onde nós, envolvidos por animais como répteis, com passarinhos à nossa volta e com uma vegetação incrível e única dessa zona do globo, e nós vamos estar dentro desse habitat a sentir os cheiros, o calor, a umidade e viver a ser animais e conhecê-los. Portanto, essa será a número um. Depois também ao nível dos serviços, que não podemos esquecer o nosso bar do lago, o snack bar, também vai sofrer alterações. Vamos aumentar a capacidade e as nossas ofertas. Com certeza que vai ser uma coisa excelente. Também percebi que vocês trabalham muito na conservação dos animais e que existem já alguns projetos. Podes-me falar só um bocadinho sobre isso? Claro, sim. O Zuz Santinácio, e tal como todos os Zuz de hoje em dia, têm uma missão de conservação de espécies. Os Zuz... Aquela ideia que nós temos antiga do Zuz, que é um museu de animais, está aqui o leão, está aqui o macaco, está aqui a suricata, isso já não existe, não pode existir e esse não é o caminho. O caminho hoje em dia é ter espaços remodelados, pensados na espécie que lá habitam e para as pessoas os conhecerem como eles são. Portanto, o Zuz Santinácio já nasceu assim e nasceu com a missão de os preservar. O que é que quer isto dizer? Quer dizer conservar estas espécies, reproduzi-las sempre que possível e com o objetivo último de devolver à natureza aqueles que são precisos. Nem todas as espécies estão ameaçadas, ainda bem, mas muitas estão e cada vez são mais. E é graças aos parques zoológicos que nós conseguimos manter estas espécies e que também podemos ter dados científicos sobre estes animais. A nível genético, a nível de análises sanguíneas, a nível de constituição morfológica, é através das equipas zoológicas que nós conseguimos dar informação para todo o mundo do comportamento destes animais. E com esse objetivo, então, devolver, mas está sempre que for preciso, à natureza. São cada vez mais os casos em que os parques zoológicos da Europa têm devolvido animais à natureza e que lá têm reproduzido e continuam pela espécie. Portanto, tem sido este o grande papel do Zuz Santinácio a conservação das espécies e não o fazemos apenas a nível dos animais, a nível reprodutor ou a nível de estudo, mas também a nível de informação pedagógico, ensinar todos os que passam pelo ZU, quem são os animais, o que é que se passa com estes animais a nível de estatuto de conservação, fazê-los apaixonar pelos animais, daí estas proximidades que damos aos animais, fazê-los apaixonar, só conhecendo é que vão conservar. Por isso queremos que conheçam o animal, que se apaixonem, que gostem, que conheçam e que vão para casa, que vão para as escolas, vão para os grupos, vão para onde forem e falem destes animais e da preocupação que têm com o que se está a passar. E assim, todos juntos conservamos. Pois, e pegando um bocadinho nisso, não é? Que eu acho muito interessante, de que forma que também nós podemos contribuir para esta preservação também. Muitas pessoas acham que têm que ser de gestos enormes, mas não têm. Pequenos gestos, as crianças hoje em dia todas sabem reciclar, que nós adultos já sabemos, mas às vezes ainda pomos um travão. O reciclar, o conhecer, o falar, o informar, o visitar um parque zoológico, ou indo mais à frente, o apadrinhar uma espécie animal dentro do Zú Santinácio, estão a contribuir para a melhoria das condições e para a conservação desta espécie. Por isso, são várias as formas. Só o facto de se falar disto com um amigo ou de vir a um Zú com os familiares, já estão a conservar, já estão a ajudar a fazer do mundo um mundo melhor. Quer dizer, o que é que este Zú realmente tem de frente relativamente aos outros Zúos também? O Zú Santinácio caracteriza-se, como todos os Zúos, pela esta missão da conservação das espécies. E, portanto, nós fazemos também este papel, é feito por outros Zúos, partilhamos com outros Zúos. Agora, o que distingue o Zú Santinácio de outros Zúos de Portugal e da Europa e do mundo, eu acho que é este ambiente envolvente que temos. O Zú Santinácio está implementado em 15 hectares de uma vegetação imensa e que cada vez mais as pessoas vêm, gostam, apreciam e faz-nos sentir no mundo natural como se estivéssemos mesmo na selva ou na floresta a visitar os animais. Eu acho que esse é o grande fator que nos distingue. Este é o primeiro ano que vocês estão a receber o prémio da escolha do consumidor. Isto vai trazer o quê, na realidade, para o Zú Santinácio? Olha, acima de tudo, para nós, o que trouxe foi um reconhecimento. Foi um reconhecimento do nosso trabalho de 22 anos, o reconhecimento que estamos a fazer e estamos a fazer bem. Por isso, esta escolha do consumidor é feita pelos consumidores, pelos visitantes e saber que nos elegeram é para nós uma alegria enorme e é mesmo um reconhecimento do nosso trabalho. E traz, obviamente, traz mais visitantes e traz mais reconhecimento da marca e também as pessoas falam disso e a reconhecem como a escolha do consumidor, como uma marca importante e um local importante a visitar. Por isso, para nós, tem sido uma alegria enorme fazer parte deste processo este ano. Acho que sim. Os meus parabéns mais uma vez. Obrigada, Rui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.